Então, esse vídeo aqui é de uma mina que foi no Shark Tank. Vá para o Shark Tank, apresente sua empresa, não saiba os próprios números da empresa, discuta com um dos maiores empresários do Brasil, pergunte quantas empresas ele tem, fique em torno de deboche, diga que bloqueia potenciais clientes das redes, saia sem nenhum real e mal vista. Então, assim, a receitinha de sucesso, né? A receitinha para quem quer empreender é você ir num programa de empresários e você meter a dodóia, né? Então, vamos ver. Olá, tubarões, tudo bem? Eu sou a Aline Turano, dona da Gigeri, Langeri Plus Size. Como vocês podem ver, eu sou uma mulher gorda. O que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que eu sou o oposto de uma pessoa magra, como são as meninas, eu sou gorda, somos lindas, maravilhosas, independente do nosso tamanho. Por conta disso, eu vim aqui oferecer 20% da minha empresa por 200 mil reais. Mas quando o João falou que a Aline deveria expandir o seu negócio, ela não concordou muito, não, causando um climão no ar. Como negócio, você está muito nichada. Sim. Ou você deveria ter lingerie de todos os tamanhos. A cabecinha, ele nem terminou de falar. É o João Polishop. Ele nem terminou de falar e ela já estava discordando dele. Ou você deveria ter uma linha para atender a mulher para o size. Quer dizer, e eu... Isso aqui pode muito ir para o show do react, hein? Isso aqui ao vivo, eu estou sentindo constrangimento agora. Imagina isso ao vivo, bicho. Abrir a janela como se eu chovei aqui dentro. Aqui, pare. Eu vejo que você... Eu estou falando como negócio, não estou falando como propósito. Eu vou repetir. Eu sei. Já sei que você está discordando. Eu vou te falar como gorda. Então, pois é. Mas então, como gorda, você... Eu vou te falar como gorda. Você precisa de ir para a praia. Preciso. Você não pode só de lingerie. Eu não posso criar uma nova marca? Eu tenho que fazer a GGR6 e tudo? Você pode criar 50 marcas. Olha o Caíto aqui, ó. O Caíto já está num constrangidinho. O Caíto é o do tênis branco aqui, ó. Puta, pior que ele está bem... Eu estou bem em cima com a minha imagem dele, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui. Olha o Caíto aqui, ó. O Caíto é de tênis branco aqui. Ele já está com uma carinha de gol contra. A outra mina na ponta aqui do outro lado extremo aqui. Ela já abaixou a cabeça. Porque, tipo assim, eu acho que já ficou o level de constrangimento. Para ela já ficou demais. Ela não quer ter mais esse tipo de constrangimento. O Semenzato aqui, ó. O do terninho azul do lado do Apolinário aqui. Ele também já está com uma carinha meio... Ih, o que ela está falando? E a outra mina de vermelho, que eu não lembro o nome. Ela está de perna cruzada já e braço cruzado. E, tipo assim, mano, ela não quer ideia mais. Ela já pegou bode. Ela já pegou um bode da mina já. Só que já é muito difícil você criar uma marca. Quantas empresas você tem? Ela está perguntando para o dono da Polishop. Quantas empresas você tem? Uma. E qual empresa que é? A Polishop. Eu tenho uma empresa só. Ok. Eu sou investidor em muitas. E cada marca minha, a que vende um tipo de produto não é um nome, a que vende outro tipo de produto é outro. Eu tenho uma empresa, até o nome diz que é pó. A carinha do Semenzato, bicho. A carinha do Semenzato de moça. O que você está fazendo, moça? Porque é poliprodutos, vendendo todos os tipos de produtos. Com propósito, nota mil. Como negócio, eu sinto falta de ter uma linha muito maior, muito mais ampla. E é por esse motivo que eu estou fora. Não é por esse motivo, né, o Apolinário? Não é por esse motivo. E é por esse motivo que eu estou fora. A risadinha dele. Você sabe que não é, né, moça? Você falou que você pretende faturar 500 mil, certo? E daí qual é a margem que você vai chegar nesse 500 mil? Vamos falar em lucro líquido. A empresa sou eu. Então, até vir ao Shark Tank, não era o tipo de conta que eu fazia. Então, mas você não tem isso? Desculpa, tá pausando toda hora. É que tem muitas aspas belíssimas aqui. Quanto a sua empresa fatura? Então, a empresa sou eu. Então, até vir ao Shark Tank, eu não sei. Então, até vir ao Shark Tank, não era o tipo de conta que eu fazia. Não era o tipo de conta. Tem uma empresa. Você aí, tem uma empresa. Tem um negócio, tem o teu MEI. Você é o famoso CEO de MEI. Que a gente tanto gosta de falar aqui nessas lives, nos meus shows, show do React, a porra toda. Então, você tem a sua empresa. E aí, você vende seus produtos. Você tem o seu faturamento, né? A quantidade de produtos que você vende e tudo mais. E simplesmente você não sabe o quanto o caralho da tua empresa fatura. Ah, nunca parei pra fazer essas contas, não. Olha, o meu planejamento financeiro é horrível. É horrível. Eu tô começando a entender e a guardar dinheiro e a fazer... Agora, 37 anos. Como diria Kleber Bamban. É 37 anos, caralho. Eu tô começando a fazer isso agora. Esse ano, tá? 2024. Foi o ano que eu comecei a fazer reserva de emergência, entender o que é. Fazer um bagulhinho financeiro mais adequado pra não tomar no cu na velhice. Só que eu, eu particularmente aqui, ó. Não é que eu tô no Shark Tank falando pro Seme Exato. Então, Seme Exato, você pode me ensinar como é que eu faço as contas do meu próprio negócio? Você não tem esse número? É importante pra gente esse número. Sim, não... Porque assim eu consigo projetar... Eu não vou inventar e não vou mentir pra vocês. De cabeça, eu não sei esse número. Gosto que ela foi preparada, foi sabendo na ponta da língua o que dizer. Sem esse número, eu não consigo projetar o futuro. Tá, então fica aqui o meu desejo de muito sucesso. Mas por esses motivos que eu te falei, né, eu tô fora. O efeitinho que eles colocam na imagem... É um efeito meio de filme do Jordan Peele, né, do nada. Aí, uma cena de terror. Que é o que tá acontecendo aqui, né? Um filme de terror isso. E a camisa prateada do Apolinário é qualquer coisa, hein? A camisa prateada do Apolinário, ele tá de par. Essa camisa aí, nossa, essa camisa não fala português. Esse terno, esse conjunto inteiro dele aqui não fala português, não. Isso aí tem a menor chance. Quantas clientes você tem? Hoje, nas redes sociais, eu tenho 75 mil seguidoras mulheres. Porque eu bloqueio todos os homens. Desculpa, meninos, se vocês forem me seguir, vocês serão... Eu quero que a menina... Vou voltar. Quantas clientes você tem? Hoje, nas redes sociais, eu tenho 75 mil seguidoras mulheres. Porque eu bloqueio todos os homens. Desculpa, meninos, se vocês forem me seguir, vocês serão... Eu quero que a menina... porque assim, ela bloqueia todos os homens que começam a seguir porque o homem que tem namorada ele não pode comprar um presente da GGR pra namorada né, o homem que quer dar uma lingerie que quer investir pra esposa pra namorada, pra dar um agrado fazer uma graça, dia 8 de março dia da mulher, porque que eu tô falando isso porque você poderia dar uma lingerie ou você pode pegar a sua namorada e ir pro show do react no acústico comedy, faltam pouquíssimos ingressos pra esgotar, então você pode levar ela lá, porque ao contrário da moça eu não bloqueio as pessoas que começam a me seguir, só quem é muito retardado aí eu bloqueio sim, mas simplesmente assim, aleatoriamente não então assim, o namorado o esposo, o ficante, o peguete, o negocinho, o contatinho a conversinha, não pode querer dar um presente da GGR, então ela bloqueia todos os homens, porque aí eles fazem o que? vão lá e compram na Lupo, que é muito melhor menina, se veja ali, como a gente sabe que a entrega orgânica das redes sociais é muito baixa, se quero que a menina ela não tá acreditando que a menina falou que bloqueia olha a cara dela, ela falou moça, o que você tá fazendo, moça como a gente sabe que a entrega orgânica das redes sociais é muito baixa se eu deixar um monte de gente que não vai comprar de mim e me seguir eu tô perdendo o meu alcance um monte de gente que não vai comprar de mim e me seguir, eu tô perdendo o meu alcance aquela piscadinha é aquela piscadinha quando você tá dirigindo e você já tá com sono aí você quer fingir, você tá fingindo que você tá piscando, mas você dá aquela piscada um pouquinho mais longa e volta foi a piscadinha, só que ao invés de sono ela tava tendo um derrame nesse momento aqui quando a mina falou que bloqueava quem começava a seguir a página dela então ela fez assim, um derrame, uma veia do cérebro estourou e ela voltou no mínimo pra vir aqui você não pode pedir assim, tá aqui, a gente quer ajudar mas você tem que ter o mínimo, saber a lucratividade a tua rentabilidade qual o teu preço onde você ganha dinheiro, onde você não ganha dinheiro, entendeu? parabéns, mas por esse motivo eu tô fora parabéns mas pode continuar se fodendo sozinha eu não vou entrar nessa vou continuar vendendo meus óculos, meus relógios e vida que segue tá ótimo, obrigada precisa vir melhor preparada você tem que ter propósito sim mas o propósito também tem que vender por isso eu tô fora nossa, acabou logo no seco por isso eu tô fora parabéns, mas hoje é não, Faro mais um terrorismo da vergonha alheia caralho, é isso